Olá pessoas, tudo beleza? Aqui quem fala é o Blackjack e seja bem-vindo ao terceiro vídeo de tutoriais do F-18. E hoje, sim, vocês já viram no título, nós vamos falar delas, as bombas burras, coitadas, elas são burrinhas. Enfim, é um armamento de uso de propósito geral, você pode sair com ela para atacar algo de oportunidade, você pode atacar, você pode afundar navio, você pode fazer o que você quiser. Se tiver uma coisa no chão, você pode usar ela para destruir, tá? E nós temos as opções da MK-82, que é uma bomba de 500 libras, certo? A MK-83, que é uma bomba de 1.000 libras, e a MK-84, que é uma bomba de 2.000 libras. Como você deve imaginar, quanto mais libra, mais grande o buraco que ela faz, né? Essas bombas todas têm as versões dela guiada, né? A laser ou a GPS. E nós vamos ver isso mais pra frente. Hoje é a bomba burrinha, aquela que não sabe pensar direito, certo? Então vamos configurar a bomba. Sim, a bomba é burra, mas não é por isso que não tem que configurar, né? Eu tô com o meu avião parado magicamente aqui, como vocês podem perceber. Olha ali, ó. Ali é ela, ó. É dela que nós tava falando. Mas não fique ofendida, bombinha. Então vamos aqui. Vamos começar. Eu já tô aqui com o meu... Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Na meiuca. Stores. Você já vai ver aqui todo o teu armamento, ó. Tenho munições de canhão. Tenho dois... A IM-120C. 2-9X e 8 bombas burras MK-82, tá? Além do combustível no meio ali, certo? Então vamos abrir aqui o Air-to-Ground. Abrir não, né? Ativar o Air-to-Ground. Ele já vai puxar o radar aqui automaticamente, tá? Deixa eu ver se ele tá ligado. Tá, tá operando. E vamos selecionar a nossa 82B, que é a MK-82. E tem três modos pra gente lançar essa bomba. O CCIP, que é o mais recomendado. É onde ela vai ser mais efetiva. CCIP, o computador do avião, vai constantemente calcular o ponto de impacto da bomba. De acordo com o nosso voo, inclinação, velocidade e tudo mais. Então vocês vão ver aqui, no final desta linha, vocês vão ver uma cruzinha que é onde a bomba vai acertar, certo? E nós temos o Leveling Bomb, que é o CCRT. Pode usar com a bomba burra também. A precisão é uma bosta, mas se tiver umas coisas lá, se você quiser fazer um estrago, funciona. E nós temos também o Toss Bombing, que é um negócio muito legal. Você vai, inclina o avião, assim ó, e solta as bombinhas. Elas vão sair voando pra cima, vão cair lá onde você quer. Onde você quer... Mais ou menos, é precisão, né? Mas dá pra usar também, certo? Então vamos aqui, vamos configurar a bomba. Nós vamos, primeira coisa, escolher o modo. Como eu estava falando aqui, o Auto seria usado no CCRP e no Toss Bombing. E o CCIP é o que a gente vai usar primariamente com bomba burra, tá? A gente tem também esse modo manual aqui, mas pra esse tipo de bomba não... Certo? Então nós temos aqui o MFUS. Eu escolhi aqui o CCIP, beleza? Você pode ver aqui embaixo como tá a configuração, ó. MFUS é o fusível mecânico, tá? Nós temos que ativar isso aqui, ó. Ela tá padrão OFF. O que que é isso? Quando bater, certo? No chão, vai ativar o fusível mecânico. Então nós vamos marcar aqui, NOSE. Algumas bombas tem TAIL também. TAIL é a cauda da bomba. Ela vai bater o narizinho dela, não vai explodir, vai perfurar. E quando chegar na cauda dela, vai explodir. Então isso é usado, por exemplo, pra bunker. Ou aquela casamatinha onde ficam os aviões embaixo. Tá cor? Então o MFUS aqui a gente escolheu NOSE. E temos o EFUS, que é o fusível eletrônico. Ou seja, quando ativar esse mecânico, seja no nariz, seja na cauda da bomba, ela vai explodir instantaneamente, ou com um delay de um segundo. Também, mesma coisa. Se você quiser que ela demore um pouquinho pra ela perfurar mais, ou se você estiver fazendo um bombardeio em altitude mais baixa, se você quer dar um tempo pra você sair, não tomar estilhaço, você escolhe o delay 1. Eu vou botar aqui, instantâneo. Certo? Ele tem esse drag aqui, mas esse tipo de bomba é só o pre-pound. Mais pra frente a gente vai ver a Snake Eye lá, que ela vai ter o dragzinho dela. Beleza? Outra coisa que a gente pode configurar aqui é a quantidade de bombas que a gente vai soltar cada vez que apertar o botãozinho do Weapon Release. Ok? Então, o que que acontece aqui? A gente vai clicar aqui no UFC. ele vai aparecer pra nós, quantidade e multiplicador. Do jeito que tá aqui. Certo? Quantidade é quantas bombas ele vai soltar quando eu apertar e segurar o botão. Tá? Um. Se eu botar dois, ele vai soltar uma e depois a outra. Tá? Quer ver aqui, ó. Quantidade, dois, ok. Vai soltar uma e depois a outra. E aqui tem o intervalo. Certo? Ele já vem por padrão um pé. Tá? Então eu vou soltar uma. Eu vou segurar o botão. Ele vai soltar uma quando passar um pé, ele solta outro. Bem rapidinho. Eu posso mudar isso aqui, por exemplo. Vamos mudar o intervalo para... 20 pés. Certo? Então vai soltar uma. Passou... O meu avião andou 20 pés, ele larga a outra. Ok? E o multiplicador, ele funciona pra repetir, basicamente repetir essa mesma configuração que eu fiz. De quantidade e intervalo. Certo? Então, você pode configurar ela de várias maneiras pra você soltar. Eu agora aqui, eu vou fazer três bombardeios. Tá? Um de cada jeito. Então agora aqui eu vou botar um. Certo? Deixar pra soltar uma cada vez que eu aperto. E vou fazer o bombardeio em CC&T. Ok? Depois, eu vou fazer no voo nivelado, que é o CCRP e o TOS na sequência. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, como vocês podem perceber, alguns alvos que eu deixei eles nesse negócio aqui. Eu não sei se vai dar certo isso. Mas eu coloquei eles ali. Tá? Eles estão logo na frente aqui. Eu vou tirar o esquema aqui, ó. Tive pause off. Ok. Eu sei que eu tô chegando lá. Eu tô... Deixa eu marcar aqui. Eu tô a uma milha do alvo. Então eu já vou descer. Tentar descer o mais retinho possível. A hora que eu começo a descer, eu corto toda a potência do motor. Tá? E vamos ver aqui os nossos alvos. Vai mantendo. Você pode fazer isso de mais alto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu não sei. Mas parece que eu errei algum. Será que eu soltei todas as bombas mesmo? É, foi tudo. É isso aí, ó. Dá pra fazer um estraguinho legal. As últimas duas bombas ali eu errei, pelo jeito. E o cara sair andando, olha lá, poro pra água. Tá tranquilo. Vamos agora configurar pra fazer um bombardeio nivelado. Ok. Cá estamos de volta na aeronave. Vamos ligar aqui o Air to Ground. Certo. Selecionar a bomba. Modo automático. MFoods Nose. EFoods Instantane. Ok. Agora a gente vai precisar de um alvo no nosso sistema. Então, lembra como a gente mexeu no último vídeo na navegação? A gente vai vir aqui no HSI. Deixa eu abrir aqui o HSI, que é nessa telinha que é melhor de mexer. Eu vou marcar aqui o Waypoint 1. Certo. E vou colocar aqui, ó. O Waypoint Designate. E ele vai virar o meu alvo. Olha que coisa mágica. Ele até mudou o símbolo dele. Certo. Então, agora a simbologia que nós temos aqui é diferente, ó. Vocês podem ver, é uma linha inteira. Ele tem aqui a indicação da direção do meu alvo, tá. Eu coloquei o Waypoint bem no meio dos alvos. O Waypoint está bem aqui, entre esses dois no meio. Certo. E eu vou configurar aqui para ele soltar as oito bombas. Certo. No intervalo de 20. Oxi, o que eu apertei? No intervalo de 20 pés. Certo. Então, vocês podem ver a configuração que eu fiz aqui, ó. Núcleo de nose, refuso instantâneo, quantidade de oito, intervalo de 20 pés. Certo. Ah, eu sei o que eu fiz. Eu apertei um botão que não devia ter apertado. Ah, beleza. Já voltei agora para a configuração air to ground aqui. A configuração, ela se mantém. Vamos botar aqui o HSI. Só para ver, só para ver. Ó. Eu estou agora a quatro milhas do alvo. Ele já está mostrando aqui para mim a contagem regressiva, tá. Do lançamento, considerando a minha velocidade, a minha altitude e a posição do alvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voar ele a reta aqui. Vou nivelar ele, tá. Vou botar ele aqui na linha do horizonte. E... E a hora que ele estiver chegando aqui para lançar, vai descer um... Um... Guariguera aqui. Vocês vão ver. Aí é só eu segurar o botão, as bombas vão sair tudo. Vamos lá, então. Nivelando a aeronave. Auto-release 20 segundos. Vou nem olhar para os alvos. Vou ficar só olhando o HUD aqui, ó. Tenta manter. Ó. Chegou aqui. Segura apertado o botão. Soltou todas as bombas. E agora nós temos até um time to impact aqui, tá. Tem que lembrar de manter o aviãozinho bem centralizado com a linha. Eu meio que vacilei nisso aí. Vamos ver agora aqui como é que vai ser. É muito impreciso, cara. Porque você não tem a noção correta de posicionamento para você lançar, né. Olha lá. Tá vendo? Dá para usar. Dá para fazer uma baguncinha. Uma... E o Toss Bombing, eu vou fazer em um outro lugar, para mostrar a utilidade dele, né. O Toss Bombing, ele pode ser usado para você evitar de chegar muito próximo do lugar. Você vai lançar a bomba burra de bem longe. Para evitar de chegar muito próximo do lugar. Evitando uma anti-aérea que tenha lá, por exemplo. E... Você pode também atacar, sei lá. Percebendo uma montanha, por exemplo. Você chega aqui. Joga aqui. Né. Então... Eu vou pular agora para o Toss Bombing. E vai ser um negócio mais... Tentar fazer um... Um bombardeio mais agrupadinho assim. Beleza? Bora lá? Ok. Cá estamos. Vamos fazer o lançamento no modo Toss. É o modo automático. Vamos ligar aqui. IR2Ground. Vamos aqui. HSI. O E-Point 1. O E-Point Designate. Para ele virar o Target. Certo? Nós estamos a 15 milhas. Lá vocês podem ver o pontinho do alvo. Eu já vou mostrar para vocês o que eu botei lá. Deixa eu ligar o Bypass aqui no Dispenser. E vamos configurar as bombas. Modo automático. Fools e Nose. E Fools Instantâneo. Certo? E dessa vez. Eu não quero intervalo no lançamento das minhas bombas. Eu vou botar. Quantidade. 8. E deu. Para ele soltar as 8 de uma vez. Certo? Show. Vamos ver aqui o que nós temos ali. Ok. Temos uma reunião aqui. Um lanche da tarde com os inimigos. E tem uma anti-aérezinha aqui no meio. Eu botei ela ali para botar mesmo. Certo? Então o que nós vamos fazer? A gente vai voar baixo e rápido. Porque o que nós queremos? Dar energia para essa bomba. Para ela poder chegar longe. Então você está vendo aqui o meu auto-release. Está em 99 segundos. É o top. Então o que eu vou fazer? Vou acelerar. Vou descer. E vou ver o que ele vai me indicar ali. Beleza? Vamos sair então. Baixando o nariz aqui. Ele vai calcular o momento que eu tenho que lançar. De acordo com a angulação da minha aeronave e a velocidade. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar a umas duas, três milhas do local. Do meu alvo. Tá? Que eu tenho a indicação justamente aqui na tela. A minha distância para o alvo. Aí ó. 9,5 milhas. Vou tentar manter o meu aviãozinho sempre bem alinhadinho aqui com esta linha. Certo? Certo? Chegando 6 milhas. Quase 600 nós. Vou começar a puxar a aeronave. Puxando. Rápido. Chegou aqui ó. Nos 5 segundos para de puxar. E segura apertado o botão. Certo? Lançamos as bombas. Saíram todas. Deixa eu virar pra cá. Pra eu não tomar chumbo daquela antiaérea. E vamos ver as bombinhas. Olha que bonitinhas elas voando todas juntinhas. Elas não são queridas? Eita! Uma encostou na outra. É. Errei. Isso é uma coisa a se considerar. Se eu botar um intervalozinho... Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Ok. Cá estamos pra segunda tentativa. É... Eu vou botar aqui... As oito bombas. Eu vou botar um intervalozinho... Pra evitar delas se chocarem no ar. Como aconteceu agora a pouco. Botar um intervalozinho de 20 pés, vai. 20 pés, já tá bom. E aí eu acho que pelo menos a gente consegue evitar elas... De se chocarem no ar. Vamos soltar aqui e vamos lá. Acelero o passo. Eu já botei aqui, tá? Vou botar o oi pontinho como target. Certo? Ok, estamos perto dos 600 nós. 6 milhas. Vou começar a subir. Puxa, 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 puxa. Chegou nos 10 segundos. Para de puxar. Segura, apertado. Release. Ok. Vamos virar aqui. Vamos acompanhar as bombas. Olha lá, ó. Oxe, cadê? Só tem quatro? Isso quer dizer que elas se chocaram, né? É, isso é um problema, realmente. E eu estou acertando elas muito pra frente, né? É, essa é a precisão da bomba burra. Ó, o avião querendo se matar aí, ó. Não é culpa minha não, pô. Beleza, galera? Galera, esse modo Toss é muito bom você usar as J-DAM. As bombas guiadas por GPS. Ok? Porque aí você vai jogar lá. Você pode jogar até com um intervalinho maior pra elas não se chocarem. E elas vão certinho no alvo que você quer, na coordenada que você botou. Beleza? Eu vou mostrar isso. Mais pra frente vai ter. Agora eu vou perguntar aqui pra você. Algo que eu estava a pensar. Se você está iniciando, se você não está iniciando, já está aí há um tempo, mas... Sei lá. Eu preciso fazer vídeo de decolar e de pousar? É que pra gente que é macaco velho, às vezes, tipo, não... Pousar, você vai lá, pôs, decolar, acelera, né? Se você quiser que eu faça vídeo do Hornet, como decolar, decolar da pista, decolar do porta-aviões, você me fala, eu faço do Super Carrier e do Carrier normal. E faço no mesmo vídeo do Pouso também. Se bobear, bota até um pouso por instrumento no Carrier. Se bobear, olha lá. Talvez. Mas, enfim. Se alguém pedir, eu vou fazer. Se ninguém pedir, não. Beleza? As bomba burra era isso. Te vejo no próximo vídeo. Beleza? Falou! E aí E aí Tchau, tchau.